Oi, oi, seguimores! Tudo bem por aí? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu vou estar ensinando a vocês como que eu faço essa minha basezinha aqui, ó, de florzinha. Essa daqui tem três florzinhas porque ela é pra fazer ali tanto o pezinho do vaso do jogo de banheiro Raimunda com três florzinhas, né, aquele pezinho do vaso igual a esse aqui. É com três florzinhas, tanto pra fazer aquele par de tapete mini-mini que eu utilizo sempre aqui, que é sempre com essa base de três florzinhas, tá bom? E pra mim tá fazendo essa base, eu vou precisar do meu verde da D&B, que é o verde que eu utilizo aqui. Essa cor é a cor 38. Vou utilizar também esse bordô aqui, que é a cor 43. Vou utilizar a minha agulha número 4mm. Cola pra remate. E, é claro, a minha tesourinha, tá? E antes de iniciar o vídeo, eu só queria lembrar que aqui em cima tem uma engrenagemzinha que você pode acelerar ou diminuir a velocidade do vídeo pra que você consiga entender e pegar cada partezinha certinho, tá bom? Não é difícil, é bem fácil e bem rápido. E essa basezinha aqui eu vou ensinar com três, mas vocês podem fazer com três pra fazer, ó, o pé do vaso. Vocês podem fazer com quatro pra fazer a tampa do vaso. E também com seis pra fazer aí o tapete maior, tá bom? Também vocês podem fazer com 18, com 20, com 17, pra vocês poderem fazer uma passadeira do tamanho que vocês desejarem. Então, pra começar aqui, antes de começar, eu já queria dar mais um recadinho. Se você é novo, se inscreve aí no canal que a gente tá rumo aí aos mil inscritos. Estamos quase batendo essa meta. Falta bem pouquinho e com a sua ajuda vai faltar bem menos. Também vou pedir pra que você já deixe o like aí no início do vídeo, porque seu like ajuda bastante aqui no canal. E, é claro, compartilha esse vídeo com uma amiga que precisa muito aprender essa base de florzinha que é muito rápida, muito fácil e muito linda, né, gente? Então, vamos lá pra videoaula? Pra começar, eu já vou pegar aqui a minha agulha 4mm e o meu fio bordô. Vou dar a minha laçada inicial, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, vou vir aqui na quarta correntinha e vou inserir, fazer um ponto alto. Vou fazer novamente 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, vou na quarta correntinha e faço um ponto alto. Esses meiozinhos aqui que a gente tá fazendo é onde a gente vai fazer a flor, essa parte aqui. E é isso aqui que vai contar quantas florzinhas você vai fazer aí na sua base. No meu caso, como são 3, eu vou fazer mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou vir na quarta correntinha e vou fazer um ponto alto. Agora eu já tenho aqui o meiozinho pra fazer 3 florzinhos. Vou fazer mais 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou laçar, vou vir aqui no meio de um desses meiozinhos e vou fazer um meio ponto alto. Não vou fechar o ponto alto, vou fazer só metade do ponto alto, tá? Ó, metade do ponto alto feita. Vou laçar de novo, vou fazer de novo mais metade do ponto alto. Tô com 2, 2 metades de um ponto alto aqui. Vou laçar de novo e vou fazer novamente. Tô com 3 metades de ponto alto. Agora que eu tenho essas 3 metades de ponto alto, eu vou laçar e vou fechar todas juntas. Pra fazer uma pétala da nossa florzinha. Vou dar 3 correntinhas de espaço. 1, 2, 3. Agora eu vou repetir aqui dentro do nosso meiozinho de novo. 1, uma metade de um ponto alto. 2, metade de um ponto alto. 3, metade de um ponto alto. Vocês viram que eu fiz pontos altos, mas eu não finalizei eles. Fiz só metade. Então agora eu vou finalizar. Não vou dar nenhuma correntinha de espaço, porque nessa parte aqui a gente não dá correntinha de espaço. Vou laçar e vou repetir aqui dentro uma metade de ponto alto. A metade de ponto alto é... Quando você laça e puxa o fio pra fazer o ponto alto, você fica com 3 laçadinhas aqui na agulha. Vou passar por dentro de 2, fiquei com 2. Vou laçar de novo, vou inserir a agulha, vou puxar e passar por dentro de 2. Fiquei com 3 agora. E 2 metades de ponto alto. Vou laçar de novo, vou puxar e passar por dentro de 2. Agora eu tenho 3 metades de ponto alto. É só finalizar puxando tudo. E fazendo 3 correntinhas pra dar o espaço aqui. Agora vou repetir 3 metades de ponto alto. 1 2 E 3 Vou fechar todas as 3. Não vou dar correntinha de espaço. Vou vir no próximo miolinho e vou fazer mais 3 metades de ponto alto. 1 2 E 3 Vou fechar todas as 3. Vou dar 3 correntinhas de espaço. Percebam que as 3 correntinhas de espaço é somente de separação de um do outro dentro do mesmo miolinho. Quando tem separação de miolinho não tem espaço, tá? Correntinha de espaço. Então vou fazer 1 2 3 E vou fazer aqui 3 metades de ponto alto. 2 3 Vou fechar as 3. E ficou dessa forma. Agora eu vou fazer 3 correntinhas de espaço. Vou vir aqui na minha primeira correntinha feita vou fazer 1 ponto baixíssimo. Que assim já vai fechar aqui como ficou desse lado. Agora eu vou fazer mais 3 correntinhas. 1 Mas eu já vou aproveitar pra esconder esse fio. 2 3 Vou fazer uma laçada aqui jogar o meu fio lá pra trás vou vir aqui dentro do mesmo miolinho e vou fazer uma metade de ponto alto. Já vou descer com esse meu fio pra cá pra mim poder trabalhar em cima dele agora escondendo. Vou fazer mais 2 metades de ponto alto pra ficar com 3. Fiquei com as 3 vou finalizar aqui e fazer as 3 correntinhas para dar a separação de uma base de florzinha pra outra. Vou repetir aqui as 3 metades de ponto alto dentro do mesmo miolinho e assim já vai formando a nossa primeira florzinha. Vou fazer aqui as próximas florzinhas sem nenhum intervalo aqui de correntinha repetindo a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. 3 meio ponto alto né? Ponto alto incompletos 3 correntinhas no mesmo lugar mais 3 metades de ponto alto fecho as 3 metades não dou nenhuma correntinha de espaço vou aqui no próximo espacinho próximo miolinho e faço 3 metades de ponto alto de novo. 2 3 fecho as 3 dou 3 correntinhas de espaço venho aqui no mesmo meio miolinho e faço 3 metades de ponto alto novamente. finalizei as 3 metades e assim tá ficando a nossa base de florzinha vou fazer novamente 3 correntinhas e vou vir aqui na terceira correntinha desse daqui onde a gente começou e vou fechar com um ponto baixíssimo eu já caminho aqui com uma correntinha pro lado de cá e finalizo aqui com uma correntinha pra cá e arremato dessa forma ficou a nossa basezinha de florzinha agora a gente vai pegar aqui o verde pra passar o verde em volta vou fazer a minha laçada inicial já vou vir aqui percebam que aqui está o meu arremate eu vou fazer aqui nessa parte tá? eu prefiro fazer dessa forma vocês fazem aí da forma que vocês acharem melhor então aqui eu já vou colocar um ponto baixo e uma correntinha pra dar a altura do meu ponto alto já vou aproveitar pra ir escondendo esse fio vou colocar mais um ponto alto fiquei com dois vou fazer uma correntinha de espaço vou colocar mais dois pontos altos no mesmo lugar vou fazer uma correntinha de espaço vou chegar ele mais pro canto e vou colocar mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar fiquei aqui com três grupinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha dentro dessa parte aqui vou fazer uma correntinha de espaço vou vir aqui do outro lado e repetir o que eu fiz desse lado ali vão ser três grupinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha então aqui eu tenho um sempre ajustando e escondendo o fio dois e três fiquei com três desse lado aqui também esse daqui só vai ser feito dessa forma nessa viradinha e nessa viradinha tá? porque é ele que vai dar o oval aqui do nosso tapete tá? ele que dá pra fazer o tapete oval ou até mesmo o tapete quadrado vou fazer uma correntinha de espaço vou vir aqui nas três correntinhas de espaço da florzinha ó e vou fazer três pontos altos um dois e três vou fazer uma correntinha de espaço vou vir no próximo espacinho de três correntinhas vou fazer três pontos altos um dois e três vou fazer uma correntinha de espaço vou vir no próximo espacinho da florzinha e vou fazer três pontos altos Um, dois e três. Vou fazer uma correntinha de espaço, cheguei aqui na viradinha do meu trabalho de novo, vou trabalhar dois bloquinhos de dois pontos altos, ou três bloquinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu já fiz um, dois e três no mesmo lugar. Ó, um, uma correntinha, dois, uma correntinha, três. Vou fazer uma correntinha e vou repetir a mesma coisa desse lado. São três bloquinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha. Então, ui, eu tenho dois e agora, opa, três. Ó, um, dois, três. Vou fazer uma correntinha de espaço, vou vir aqui no espacinho da florzinha, né, as três correntinhas e vou fazer três pontos altos. Vou fazer uma correntinha de espaço, no próximo espacinho de correntinhas, três pontos altos. Uma correntinha de espaço, no próximo espacinho de correntinhas, três pontos altos. Uma correntinha de espaço, chegamos aqui no finalzinho. Vou lá na primeira correntinha que eu fiz pra dar a altura do meu ponto alto, vou prender com um ponto baixíssimo e já vou esticar o fio pra que eu possa cortar e esconder ele. Eu faço da seguinte forma. Eu vou virar o meu trabalho, vou inserir a minha agulha aqui no ponto alto do lado. Ponto alto do lado. Vou puxar esse fio pra trás. Fica assim, ó. Vou vir aqui nessa correntinha, vou puxar o meu fio pra cima, vou pegar só uma alcinha dessa correntinha, vou puxar o meu fio pra cima. Vou vir no próximo ponto alto aqui e vou puxar o meu fio pra baixo. Dessa forma assim, eu posso vir trabalhando aqui em cima desses e escondendo aqui o meu fio. E é assim que fica a minha base de florzinha. E agora pro arremate, quando você vira o trabalho, você vê que desse lado aqui está o arremate que a gente fez a troca de cor do bordô pro verde e aqui está a do início do nosso trabalho. Eu vou pegar agora a minha cola, vou dar uma gotinha de cola aqui e uma gotinha de cola aqui. Vou cortar esse fio e vou pressionar. Aqui a mesma coisa. E tá pronta aí a nossa basezinha de florzinha. Esse fio só não vou arrematar agora porque ele ainda vai ser escondido enquanto eu estiver trabalhando aqui com a próxima cor, tá bom? Então, como eu falei antes, essa base de florzinha você pode tanto aumentar ou diminuir, basta você iniciar aqui, ó, pelo miolinho como eu expliquei no início, tá bom? Então, essa foi a videoaula de hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar aquele seu gostei, compartilhar com uma amiga que precisa muito aprender a fazer essa base de florzinha. E, é claro, deixar o seu comentário aí embaixo pra mim saber o que você achou dessa videoaula, tá bom? Se inscreve também se não for inscrito pra ajudar aí na nossa meta. Um beijão aí pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho